Dia de embarcar no aeroporto novo de Vitória, um dos aeroportos mais novos do Brasil. Estou aqui com a Fê, olha só a Fê que está fugindo, você volta aqui para o meu vídeo, Fernandinha, Fernandinha. Foram 10 dias, gravando um especial para a Vale, uma campanha super legal para a Vale, que você vai conferir em breve aqui no canal, então já se inscreva no canal, ative o sininho e vai no canal da Vale também, vê essa websérie que está linda, que está incrível, que está maravilhosa. E agora a gente vai pegar esse avião de Vitória, no Espírito Santo, até São Paulo. São Paulo, aeroporto de Congonhas, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí, gente, o meu aeroporto ficou lindo demais, ele segue não sendo muito grande, mas ele é o tamanho perfeito, bonito esse aeroporto, gente. Com a gente de check-in, Avianca, Gol, e lá no fundo, acredito ser latão, pro tech bag, pra você embrulhar sua malinha. Aí você faz o que? Já vai no totem? Faz check-in no totem. Use a tecnologia, seu favor, faz check-in no totem, depois você vai aqui, vai na filhinha, deixa a sua malinha e embarca. Olha lá, contratei esse modelo aqui, esse rapaz, que veio aqui para quê? Para mostrar como fazer o seu check-in online. Exatamente. Olá, bem-vindo. Olá. Ódigo de reserva ou número do bilhete? Ódigo de reserva, eu criei errado. Muito bem, muito bem. Esse modelo que não foi bem treinado, mas está aqui. Aqui era só para ilustrar para o pessoal. Muito bem, você vai ficar sem seu cachê, pois isso está demorando demais, menino. Não possuo, muito bem. Vinícius, eu mesmo, BR, selecionou a memória de viagem, documento de identidade, né? Muito bom. Bloqueia esse momento. Bloqueia esse momento, só um minuto. Legal, enter, para a pessoa de casa. Brasil, não adicionar. Não foi o seu presário da sua solicitação? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, cara, por que eu não consegui fazer o check-in agora? Deixa eu ver. Agora, eu vou tentar também fazer o check-in aqui. Eu já fiz online, sempre faço online o check-in, mas como eu tenho muita paixão mala, eu vou aproveitar para fazer aqui, né? Uma coisa muito legal é que agora o aeroporto de Vitória tem voos internacionais. Sim, aí você tem voos para a Buenos Aires de Vitória? Sim. Estou aqui fazendo check-in, olha isso aqui apareceu. Como você chama? Amanda. Amanda é uma viajante lá, me acompanha desde os 50K. Bem antes, bem antes dos 50K. Desde o comecinho dessa carreira, quando os humilhados ainda eram humilhados, entendeu? Quando os humilhados não tinham sido exaltados. Você trabalha na Latam? Trabalho. É legal trabalhar na Latam? Sim, com certeza. Estamos marcando o Vinicius, que é o quê? Quer comprar Spotify? Eu nem sabia que Spotify você comprava no aeroporto. Achei que Spotify era pela internet, você pegava o seu cartão e comprava pela internet. Exato, mas também tem como você comprar o Spotify, tipo, o mensal dele. Porque eu já dou cartão de internet. Ele ia aprendendo com o Vinicius Ferreira, do papo de biólogo. Olha só, viajantes. Mostrar um pouquinho do segundo andar do aeroporto de Vitória. Tem dois andares do aeroporto, está lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Olha só o elevador panorâmico aqui. Aí tem vários restaurantes aqui em cima, tinha uma pracinha de alimentação. Algumas lojinhas para lá. A escada rolante que a gente subiu, o balcão que tinha aqui embaixo, aqui a escada rolante. E aqui o embarque. Vamos ir embarcando, embarcando, embarcando. Estevam, oh meu Deus, quantas horas são de voo? Uma hora e meia, uma hora e quarenta, estaremos em São Paulo, em Congonhas. De Vitória para Congonhas. Entrei errado, entrei na fila de tripulantes. Eu fico vlogando para vocês no YouTube, eu fico vlogando para vocês no YouTube. O que acontece? Eu entro na fila errada, olha lá, rindo da minha cara. Passei pela segurança, foi tranquilo, demais, demais de tranquilo. Agora estamos embarcando, vou mostrar para vocês a área do embarque aqui de Vitória. Vojinhas, aqui já é o desembarque. Aí viajantes, vamos conversar sobre os voos internacionais que vão ser aqui do aeroporto de Vitória. A partir de 19 de janeiro, a Gol vai operar a rota Vitória-Buenos Aires. Vai ser o voo direto, o primeiro voo internacional desse aeroporto aqui, do aeroporto internacional de Vitória. Então é muito legal, um grande orgulho para a Vitória, muito show. São três horas de voo até Buenos Aires e aí ano que vem, a Azul deve fazer essa rota Vitória-Estados Unidos. Não sabe ainda como, quando, mas deve ter um voo de Vitória para os Estados Unidos e acredito que seja com a Azul. Muito legal, né? Muito bom. Estou aqui, encontrei um viajante, Kelvin. Fala oi, Kelvin, para os viajantes. Tá indo para onde, Kelvin? São Paulo, Guarulhos. Mesmo voo que eu, então. Não, Congonhas. Não, eu vou para Guarulhos. Vou para Guarulhos? Mas aqui vai para Congonhas, Kelvin. É o 3-1-3-1? 3-1-3-1-2. 1, Guarulhos. O portão 3 é Congonhas, meu filho. Tu olha esse cartão de embarque, tu não vai perder esse voo, hein? Eu tava vendo aqui, eu acho que vai ser uma conexão em Vitória para Brasília, para ir para Miami ou Orlando. Acho que é isso, eu não sei se o voo será direto de Vitória. Acho que vai facilitar a conexão para você ir para Brasília e pegar o voo para os Estados Unidos. É isso que o diretor aqui informou no meu ponto. Vamos ver o que eu vou comer. Bom, talvez eu não coma nada, né? Porque acabei de tomar café da manhã no hotel. Isso aqui é o mercado Latam, né? Agora o Latam não dá mais nada, não dá absolutamente nada. Se você precisar de água, eles podem até te dar um copo d'água, mas isso aí acabou. Qualquer outra coisa você tem que pagar, aí você paga no cartão de crédito. Olha só, tem bastante coisa até. A gama de produtos é boa. O preço também, se for pensar, né? Que você tá a 30 mil pés de altitude, tá tão ruim não. Ó, um bolinho e um suco, 12 reais. Muito importante lembrar, né? Que muitas vezes tem gente que reclama e fala, ah, o voo atrasou. Às vezes quem atrasa o próprio voo somos nós, porque a gente enrola tanto no embarque, sabe? Para colocar a sua mala, colocar a sua mochila. Então tenta, quando você entrar no avião, já colocar a sua mochila no lugar certo. Tenta colocar embaixo da poltrona ou no compartimento escuro o quanto antes. Ok, antes mesmo de entrar no avião, eu já separo o meu fone de ouvido, separo minha carteira, separo o que eu for precisar, eu guardo a carteira, na verdade, eu não vou precisar da carteira. Ou vou precisar, porque agora tem que comer as comidinhas e comprar. Enfim, separa o que tu quer usar no voo, coloca no bolso. Aí a mala assim, você chega, você já coloca lá em cima e não tumultua o voo. Cala a cara, tá vendo? Fica lá em cima do voo, tu não vai, não vem, ninguém consegue passar, tá vendo? O voo de hoje é no A319. O A319 é um avião bem legal, é um pouquinho menor que o A320. Esse aqui tem 144 assentos, tudo econômico, obviamente não tem divisão de classes. Esse avião aqui é usado só pra voos internos, né, no Brasil mesmo, da Latam. E tem o Espaço Mais, que é um pouquinho mais de espaço, acho que são uns 10 centímetros a mais, 12 centímetros a mais de espaço, aqui as poltronas, são as quatro primeiras poltronas e a fileira 10, que tem o Espaço Mais. Vamos voar. Não, olha só, estão cargando aqui, quanto vinho, moço. Moço, me leva esse vinho, quanto vinho bom, delícia. Gente, eu me senti num cargueiro aqui. Tá chovendo bem aqui em Vitória, né, muita gente acha que é perigoso voar com chuva, mas não é. Na real, até voar com chuva pode ser melhor do que voar sem chuva pro avião, acredito? Eu também não sabia disso. Estamos próximo ao decolagem. A decolagem, moço, nem decolou, vai pousar? Tensão, moço. Tensão, moço, 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 moço. Será que você ia tomar água? Assim, eu ia tomar um pouquinho, né? Tá, obrigado. Peguei uma água, tinha café também, mas eu não tô tomando café do avião. Se você quiser saber por que eu não tomo café do avião, é só você ver meu último vídeo, onde eu conto por que você talvez não deva tomar um café do avião. Pessoal, no blog tem um post onde eu falo sobre ser um passageiro frequente, né, de companhias aéreas. A Latam é membro da One World, que conta com 14 companhias aéreas. Uma que muitos brasileiros usam também é a América. Aí você consegue acumular pontos na Latam, milhas, né, vamos com essas outras companhias. E o mais legal é quando você consegue atingir status e ganhar upgrades, passagens cortesias, é, juntar muita milha pra poder fazer isso, o que mais? Enfim, no blog eu conto mais sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo, mas o blog tá mais detalhadinho. Estimapelomundo.com.br. Acesso, tá na descrição o link. A319 que eu tô vando são 46. O avião que eles mais usam é o A320, 126. Aí tem o Neo, também, que é o novo, tem só quatro. O A321 tem 49. E o A340, que é uma delícia, tem seis milhares. Só faz o 767, que dizem que em breve eles vão aposentar. O 787, que é uma delícia também, eu vou fazer essa técnica deles que é o Europa também. Tem um vídeo aqui no canal e revir o blog. Um 10 unidades, e aí tem 14 unidades, o 787, o A7, 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 o A7. Me freia, homem, me freia. Me freou. Ah, tudo bem. Aquele avião ali tem a pintura nova da Latam, tá vendo, em azul e vermelho, o que eu voei não, o que eu voei eles não colocaram a cor nova da Latam, por que isso? Porque é um gasto muito alto, o avião tem que ficar dias e dias parado pra eles poderem renovar a pintura, e eles perdem dinheiro porque não faz voo, ainda tem o gasto da pintura, de toda mão de obra, da tinta, e é muita tinta que gosta, muita tinta mesmo da avião. Vambora, chegou. Ai que avião vazio, a pessoa já tá aqui limpando, tchau, obrigado, ai o dia inteiro, moça, grava o dia inteiro, tá logo, obrigado, olha que simpatia, mas simpatia só esse piloto, não é mesmo? Ai, pegar minha mala, tem que pegar a mala. Fiz bom voo meu filho? Fiz bom voo, muito bom, fez muito bom voo, e eu tô indo agora encontrar o George, mas quem é o George? Você sabe quem é o George, se você me acompanha você já conhece o George, o George é aquele rapaz, aquele motorista que te leva para os melhores aeroportos, e faz um trânsito pra você que tá indo viajar, ah, eu tô indo pra Viracopos, pra Congonhas, pra Guarulhos, George, te busca na sua casa e te leva até lá, ah, eu cheguei no aeroporto e quero ir pra casa, o George também te busca e viajante da nave tem desconto com o George, tá aqui o contato do George, você vai mandar um WhatsApp pra ele e fazer o seu burro, agora cadê George, gente? Então é isso, agora eu vou pra casa, fica ligado que amanhã, amanhã, não, depois de amanhã, tem o que? Tem Egito, né, George? Egito, exatamente. Vamos para o Egito, fazer o que? Mistura do Brasil com o Egito, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, deixe seu like, ele é muito importante, e não esquece que você é um ser humano incrível, pode chegar onde você quiser, eu sempre sonho em conhecer o mundo, sempre quis descobrir novos lugares, viajar de avião, e hoje eu sei que é possível, hoje eu sei que eu consegui, e você também consegue, nunca desista, falou viajantes, vejo você no próximo destino, fui! Legenda Adriana Zanotto